E um grave acidente no Planalto Norte tirou a vida de um jovem. Ele estava no carro que bateu em dois caminhões. Quem vai trazer as informações agora é o Ednei Vassoaski. Oi, Ednei! Esse acidente, Juno, aconteceu ontem de madrugada, então, na cidade de Itaiópolis, na rodovia BR-116, e envolveu, então, um veículo polo e dois caminhões. Este é o Mário Jonatas Macedo, condutor do polo. Ele era da cidade de Maravilha e colidiu contra esses dois caminhões, então, no quilômetro 30 da BR-116, ontem de madrugada. Segundo o relato do motorista de um dos caminhões, o carro seguia sentido sul e vinha em zigue-zague na pista, quando atingiu um dos caminhões que eram de Lebon Regis. Após a batida, o carro ainda rodou e acertou, segundo o caminhão, um outro veículo que também é da cidade de Lebon Regis e que vinha logo atrás. A vítima foi ejetada do carro e morreu no local, com fratura no crânio e outros graves ferimentos. Apesar de a placa do carro do Jonatas ser da cidade de Maravilha, ele era morador da cidade de Papanduva, onde o corpo dele foi velado e sepultado, agora cedo, no cemitério municipal da cidade, Juno. Obrigado, Ednei, pelas suas informações.